Povo, povo, essa vocês nunca viram, né? Guarani de Caldas Novas, interior de Goiás. Caldas Novas é a cidade aqui das águas quentes. O escudo, igualzinho o Guarani de Campinas, né? Planeta Esportes. Muito interessante esse tecido furado, todo furadinho, muito bem feito. Aqui o número pequeno, né? O número 14, bastante pequeno, para uma camisa, a camisa é M, hein, gente? Desse tamanho, né? Mas bem feito, o número ficou, a faixa interrompeu para colocar o número. Farmácia aqui, Planeta Esportes, Planeta Esportes, que é a marca aqui, achei interessante. E uma camisa Guarani mesmo, né, gente? Guarani mesmo, vocês que torcem para o Guarani aí, poderiam incorporar essa na coleção de vocês. É isso aí, muito obrigado.